E aí, Fabiana, animadíssima! E aí? Vamos que vamos, começando o jogo daqui a pouco, lá vai a cantar os hinos. E aqui nós estamos na Krahul novamente, uma vez da sorte, ainda em Palmas, Tocantins. E aquele mesmo esquema, lá a Sport TV, que é Globo, sem som, e lá é a Kazé TV. Vamos aí pra frente, Brasil! Brasil! Vai, Brasil! Os Atrasildo! Os Atrasildo! Os Atrasildo! Os Atrasildo! Lá vai sair primeiro. E aí, já sai até a antena daqui, já! Os Atrasildo! Dá-lê, dá-lê, dá-lê! E vai os Atrasildo! Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora Vamos ver se ele vai marcar o terceiro agora De prova!